Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de salários, dessa vez para falar sobre todos os valores do último FC, que aconteceu nesse final de semana, luta principal entre o brasileiro Edson Barbosa e o americano Justin Gate. Então, vamos lá, começando pela primeira luta, tivemos Alex Pérez contra Mark Della Rosa. Mark Della Rosa perdeu a luta e recebeu 20 mil dólares, 16 mil pela apresentação, mais 4 mil da patrocinadora. Já Alex Pérez que venceu a luta recebeu 48 mil dólares, 22 mil pela apresentação, 22 mil de bônus pela vitória, mais 4 mil da patrocinadora. Próxima luta tivemos Marina Moroz contra Sabina Maso, a Sabina perdeu e recebeu 13 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Já a Moroz que venceu recebeu 51 mil dólares, 23 mil pela apresentação, 23 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Próxima luta Ray Borg contra Casey Kane, e o Ray Borg perdeu a luta e recebeu 23 mil e 400 dólares, 22 mil pela apresentação, 3 mil e 600 dólares, ele perdeu por não bater o peso, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Casey que venceu recebeu no total 27 mil e 100 dólares, 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus por ter vencido a luta, 3 mil e 600 que ele recebeu do Ray Borg, já que o Ray Borg não bateu o peso, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta Kevin Holland contra Gerald Mischar, é mais ou menos isso, e o Gerald recebeu no total, ele perdeu e recebeu 40 mil dólares, 35 mil pela apresentação, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Kevin Holland que venceu recebeu 33 mil e 500 dólares no total, 15 mil pela apresentação, 15 mil de bônus por ter vencido a luta, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta outro Kevin, Kevin Aguilar contra Henrique Barzola. O Barzola perdeu e recebeu 28 mil dólares, 23 mil pela apresentação, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Kevin Aguilar recebeu 27 mil e 500 dólares, 12 mil pela apresentação, 12 mil de bônus pela vitória, mais 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta Desmond Green e Ross Pearson. Ross Pearson perdeu e recebeu 76 mil dólares, 56 mil pela apresentação e 20 mil da patrocinadora. Já o Desmond Green recebeu no total 33 mil dólares, 14 mil pela apresentação, 14 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Então, apesar de ter vencido a luta, recebeu menos da metade do Ross Pearson, porque a bolsa por apresentação do Desmond Green é bem menor. Ross Pearson é um veterano e tal, então acaba recebendo mais. Próxima luta agora, Marina Rodrigues contra Jessica Aguilar. A Jessica Aguilar acabou perdendo e recebeu 16 mil dólares, 12 mil pela apresentação e 4 mil da patrocinadora. Já a Marina Rodrigues, que venceu, recebeu 23 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação, 10 mil de bônus pela vitória e 3 mil e 500 da patrocinadora. Próxima luta agora, Brasileiro Shaman Moraes contra Sodik Yusuf. O Brasileiro acabou perdendo a luta e recebeu 18 mil dólares, 14 mil pela apresentação e 4 mil da patrocinadora. Enquanto Sodik Yusuf recebeu 28 mil dólares, 12 mil pela apresentação, 12 mil de bônus pela vitória, mais 4 mil da patrocinadora. Próxima luta, Paul Craig contra Kennedy Nyeseshuco, alguma coisa assim. E o Kennedy acabou perdendo a luta e recebeu 13 mil e 500 dólares, 10 mil pela apresentação e 3 mil e 500 da patrocinadora. Já o Paul Craig recebeu no total 33 mil dólares, foi 14 mil pela apresentação, 14 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Próxima luta, Michelle Waterson contra Carolina Kovalkiewicz. Kovalkiewicz perdeu a luta e recebeu 30 mil dólares, 25 mil pela apresentação dela, mais 5 mil da patrocinadora. Já Michelle Waterson recebeu no total 125 mil dólares, 60 mil pela apresentação, 60 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Próxima luta, Josh Emmett contra Michael Johnson. Michael Johnson perdeu a luta e recebeu 71 mil dólares, 51 mil pela apresentação, mais 20 mil da patrocinadora. Já o Josh Emmett recebeu no total 95 mil dólares, 45 mil pela apresentação, 45 mil de bônus pela vitória, mais 5 mil da patrocinadora. Na penúltima luta da noite, tivemos Jack Hermanson contra David Branch, e o David Branch, que foi derrotado em menos de um minuto, recebeu no total 65 mil dólares, 60 mil pela apresentação, mais 5 mil da patrocinadora. Já o Jack Hermanson recebeu no total 101 mil dólares, 23 mil pela apresentação, 23 mil de bônus pela vitória, 50 mil de bônus por performance da noite, mais 5 mil da patrocinadora. E na luta principal, Edson Barbosa contra Justin Gate. Edson Barbosa recebeu no total 145 mil dólares, 75 mil para se apresentar, 50 mil de bônus por luta da noite, mais 20 mil da patrocinadora. Já o Justin Gate recebeu no total 294 mil dólares, 120 mil para se apresentar, 120 mil de bônus por vitória, 50 mil de bônus por luta da noite, mais 4 mil da patrocinadora. Então, Justin Gate foi o maior salário disparado desse evento. E o público total foi de 11 mil 123 pessoas, e a bilheteria total foi de 1 milhão, 102 mil, 542 dólares e 16 centavos. Então, no final das contas, o bônus de luta da noite realmente foi para a luta principal, e o Justin Gate não recebeu bônus por performance, que eu achei que é o que ia acontecer. Ele receberia 1 por performance e a luta da noite acabasse indo para outra luta. Mas, no final das contas, foi só luta da noite. Então, mais uma luta onde o Justin Gate recebeu bônus de luta da noite. O cara realmente merece o apelido de highlight que ele tem. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like antes de sair. E também, se você ainda não é inscrito, claro, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Afinal de contas, tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Beleza? Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.